Oi gente, eu sou Thalita Lombardi e hoje aqui direto da Campus Party estou me conhecendo pessoalmente, finalmente, o cara que eu sou fã há quase três anos, ele deu entrevista para o blog e é muito legal, André Noel! Então fica comigo que hoje é dia de André Noel no Startup Stars Eu sou Thalita Lombardi Bom gente, a Campus Party é um momento, como eu falei no começo, muito legal de conhecer as pessoas mas eu queria que você falasse um pouco do seu projeto Joia, bom, o meu projeto é que eu tinha um projeto de vida de parar de trabalhar então eu trabalhava com programação e trabalhando com programação eu vivi boas histórias que podem também ser entendidas como histórias cruéis e tal que elas acabaram virando tirinhas engraçadas que eu comecei com um projeto para desestressar, de desenhar histórias que eu vivi, histórias que amigos viveram e comecei com o site Vida de Programador, com tirinhas, com parte de humor e aí eu comecei a desenhar para desestressar, para poder desabafar, para poder contar as coisas e foi legal, foi muito rápido a adesão do pessoal começaram a me mandar histórias, começaram a me mandar coisas que viveram viraram tirinhas também então é muito colaborativo também bastante colaborativo, eu tenho 1500 tirinhas publicadas, mais de 1500 e a maioria são histórias que eu recebi e ainda tem muita história que eu recebi que eu ainda não consegui publicar então muita gente me manda, é muito legal, criou tipo uma comunidade eu costumo dizer que é a comunidade de programadores sofredores, senhor Lina ah, para com isso, ele falou hoje aqui na campo de como você perde os melhores programadores eu queria que você explicasse o porquê que você construiu essa palestra e falar um pouquinho sobre ela bom, eu vejo assim que é uma tendência nas empresas, eu não sei assim qual é a vantagem de perder os melhores programadores mas como é uma tendência que os chefes fazem, os donos de empresas fazem eu resolvi fazer uma palestra dando dicas práticas para você que quer perder os seus melhores programadores o que você faz para os seus programadores ficarem com raiva de você para eles ficarem desanimados com o trabalho os programadores, eles têm algumas situações muito em comum que inclusive foi o que proporcionou o site esse crescimento, porque as pessoas se identificam e o programador ele é essencial em muitas áreas, só que ele é muito pouco valorizado é uma profissão que não é regulamentada, é uma profissão que não tem uma descrição de cargo decente o programador ele tem que fazer tudo em muitas empresas às vezes não querem dar café o programador também, né? não querem dar café e o programador já sai mas assim, eu vejo que é muito diferente, por exemplo, numa capital você tem umas oportunidades mais bem estruturadas, mas eu tenho contato com muita gente assim mais de interior e as empresas querem economizar, querem que o programador monte os servidores dê suporte ao cliente, que ele cuide de banco de dados então o trabalho dele como programador acaba ficando assim muito espremido e ele tem que dar conta de tudo, tem que receber um salário baixo, então acaba assim são vários fatores que acabam desanimando os programadores no meio dos seus quase 200 mil seguidores você acha que essa galera está buscando mais trabalhar em empresas para ter um salário fixo ou elas querem empreender, elas querem fazer startups? olha, tem um movimento assim das pessoas quererem empreender mas tem ainda muita gente assim que é formada nas salários para trabalhar em empresas então eu vejo assim, para os programadores às vezes eu tento até levar algumas ideias de você montar o seu próprio negócio, você ter as suas próprias oportunidades porque é uma área muito boa para isso e eu fico feliz em ver que está crescendo tem vários programadores entrando em contato comigo que estão montando projetos, montando startups e tem sido um crescimento bacana você tem um amigo que é desenvolvedor ou programador e não sabe o que dar de presente para ele, vai dar o que de presente? um livro Vida de Programador com histórias que eu selecionei algumas tirinhas então tem tirinhas já publicadas aqui uma coletânea de tirinhas sobre a nossa vida de programador mas o mais legal é que o volume dele não é um, é o volume zero por que será que é o volume zero? o zero, todo programador gosta de começar em zero as pessoas comuns que não são programadores não entendem isso perdem um número quando não usam o zero então você tem que aproveitar o zero caraca, eu nunca tinha pensado nisso a gente perde um número de verdade a gente começa a contar do um, verdade vocês estão perdendo muita coisa vocês estão perdendo o zero então não perca mais o zero gente, então foi muito bom conhecer o André ele é muito... André Noel, Papai Noel, mentira sigam ele em todas as redes sociais que é Programador Real entra no site vidadeprogramador.com.br e segue ele porque eu digo a vocês, é muito engraçado e é isso galera dá o like aqui embaixo compartilha com os amigos e me segue em todas as redes sociais que é Menina Executiva valeu, obrigada André tchau tchau tchau